Música Saudações Youtube Fan Players, sejam bem-vindos a mais uma gameplay de Pokémon TCG Online aqui no canal Meu nome é Ricardo Todd e seja bem-vindo ao meu canal onde eu gravo gameplays de Pokémon TCG Se você é novo aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui, certo? Eu sempre posto vídeos e gameplays de Pokémons de decks no meta, tá? E também de groselhas, né mano? Porque eu consegui trazer Charizard pro canal, nem acredito que Charizard GX vai aparecer aqui Eu lembro que há um tempo atrás uma pessoa me perguntou no Instagram se eu tinha alguma lista de Charizard GX pra passar Porque a pessoa gostava muito da carta e queria uma lista E até então eu não tinha Mas aí eu enfrentei algumas pessoas no online E eu consegui uma lista de Charizard GX pra gente tá se divertindo Porque essa gameplay aqui vai ser unicamente por diversão Eu não joguei nenhuma vez com essa lista, então eu não sei se ela é boa E não sei quantas vezes eu vou ganhar Mas a intenção aqui é a gente brincar, tentar pelo menos uma vez ganhar usando o Anomão, cara Porque se eu ganhar fazendo o Anomão eu vou achar genial demais, sério Senhores, a gente vai brincar hoje com o baralho de Charizard GX voltado pro controle, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso utilizando o Hyperior, tá? O Hyperior tem uma habilidade chamada Vento Ascendente Essa habilidade permite que quando o High Horn evoluir pro Hyperior Eu descarte as três primeiras cartas do baralho do meu oponente Então essa carta vai milar o deck do meu oponente Ou seja, vai tombar recursos e o oponente vai perder de deck out assim Mas se vocês repararem, a gente tem aqui diversos pokémons de estágio 1 É básico e estágio 2, mas não tem o do meio O que acontece aqui? Se tiver utilizar a Megane como a carta mais importante do baralho, tá? Essa habilidade da Megane chamada Erva Amadurecimento Veloz Permite que eu possa escolher um dos meus pokémons básicos que eu tiver em jogo E se eu tiver a carta de estágio 2 na minha mão Eu posso colocar aquela carta de estágio 2 sobre o pokémon básico E eu não preciso esperar um turno pra evoluir Então com a Megane eu posso estar evoluindo todos os meus pokémons rapidamente, tá? A gente tem aqui o Swampert também Que tem a habilidade de compra poderosa Ela permite que a gente compre aí três cartas todo turno, né? Descartando uma carta da mão Então por esse estágio 2 a gente vai baixar a Mudkeep e o Swampert, tá? Rapidinho, Megane E aí com a Megane a gente faz Hyperior, 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 Hyperior E quando o oponente tiver dez cartas A gente vai atacar com o Charizard de GX Com o seu ataque Coler a GX a gente descarta as dez primeiras cartas do baralho do oponente Então a gente vai tentar milar o oponente até ele ter dez cartas Quando a gente tiver dez cartas a gente utiliza o GX e ganha o jogo por decalt Mas o custo desse ataque é de três energias Como que eu vou fazer isso? Atacando com a Super Boost que tá aqui, tá? Se eu tiver três pokémons de estágio 2 em jogo Essa energia vale como quatro energias de uma só vez de qualquer tipo Então eu só vou ligar essa carta no finzinho do jogo E o Charizard vai dar o famoso golpe final Ou seja, aquele golpe pra finalizar a partida E a gente ganhar de deck out, tá? Lógico que se o seu oponente for um deck agressivo Onde o oponente vai ficar tentando encaixar no caute o mais rápido possível A gente tem cartas aqui pra tentar controlar isso, tá? Nós temos aqui uma linha de um Vioplume Porque a Vioplume tem a habilidade Pólen Nojento Se ela for o meu pokémon ativo Os pokémons básicos do meu oponente não podem atacar Então se eu estiver enfrentando, por exemplo, um deck que é voltado somente a atacantes básicos Como o Passímia O próprio O Passímia foi o único que me veio à cabeça agora Mas a gente tem aí diversos pokémons que são atacantes básicos Apenas Blascephalon, o cara vai só conseguir bater de Naganadel, enfim A Vioplume vai impedir que esses pokémons ataquem Só que ela precisa ser ativa Então é perigoso, é importante ainda a gente ressaltar esse ponto A gente tem aqui também um Shunko, o Zoroark em si Já que o Shunko permite que ele só tome golpes de pokémons com 3 energias O mais, certo? Já que ele previne o dano de pokémon com 1 ou 2 energias Então o Shunko vai ficar na frente ali segurando, impedindo que o oponente cause dano na gente A gente vai tentar ao máximo controlar esse oponente de ficar tentando atacar E os ataques do Shunko eles não tem muita eficácia aqui Pois a gente não utiliza eles A gente foca mais na habilidade mesmo pra estar segurando e estar tombando cartas do oponente Certo? Nós temos aqui também o Mr. Mime O Mr. Mime é interessante porque ele tem essa habilidade chamada Pares Mágicos Ou seja, ele não toma dano de nenhum ataque que cause dano par Então 20, 40, 60, 80, 100, enfim Nenhum dano par ele toma Nenhum dano par ele toma dano Pô, a gente vai ter que colocar uma choice Vai ter que mudar o dano pra ímpar Enfim, pra conseguir causar dano no Mr. Mime Certo? Então ele também tá controlando aí de levar danos Nós temos aqui o Tapulele por consistência Acho que não tem segredo nenhum Só por conta disso Pra garantir que a gente consiga buscar um suporte É garantido no turno Temos aqui o Anomão Se a gente tiver 35 cartas na mão, baixar o Anom E utilizar a habilidade dele com o Anom ativo Ou simplesmente fazer A gente vai fazer a play de Tomar o dano, vai dar a cerola no da frente Subir o Anom que vai tá no banco E vai utilizar a habilidade mão Fazendo isso a gente ganha a partida Simples Eu quero ganhar pelo menos uma partida fazendo isso Pelo menos uma, sério A gente tem aqui também Um Suicune Suicune tem a habilidade A habilidade chamada Ventus Héteros É isso? Não Ventus Héteros Nossa Héteros Ventus Héteros Se o Suicune estiver no banco E ele tiver dano Você pode voltar ele Pro seu banco, tá? Pro seu banco não Pro seu baralho, perdão Se o Suicune tá no banco Ele vai poder voltar pro deck Então a gente vai conseguir deixar o Suicune na frente Pra levar dano A gente vai recuar esse Suicune E fazendo isso a gente pode voltar ele pro baralho Certo? Ele também pode ser um atacante Caso a gente queira atacar com a Super Boost Não é a intenção Mas ele bate 120 Ou bate 150 E eu posso trocar ele pro banco Isso aqui é interessante Porque eu posso ligar a Super Boost no Suicune Bato com o GX Corro pro banco E no próximo turno eu volto Tudo pro deck Pra não perder a energia Certo? A gente tem aqui também Duas Vulpix de Alola Seu ataque baliza Permite que você busque dois Pokémons do baralho Coloque-os na mão Excelente starter O melhor do nosso baralho Tá? Nós temos aqui também uma Nintails Que é imune a Pokémon GX Então se o oponente vir Com alguma coisa chata A gente pode utilizar essa Nintails Você pode tentar usar Rupa aqui também Só que eu particularmente Prefiro a Nintails A Vulpix Porque a Vulpix busca Pokémon Então eu posso buscar as linhas evolutivas Aqui pra tá evoluindo no T2 Certo? As linhas de itens Nós temos aqui quatro bolas de Ninho Temos aqui três Doce Raros Pra gente tá evoluindo as Meganeus Principalmente Temos aqui duas Macas de Resgate Temos aqui um Martelo Avançado Pra descartar a Energia Especial Temos aqui três Super Recolhidas Pra caso o oponente causar dano na gente A gente joga uma moeda Se der cara a gente pode voltar Aquele Pokémon pra mão Com tudo que tiver ligado nele A gente tem aqui também Quatro Trabolas Temos aqui Duas Ladeiras Brooklets E temos aqui também uma Vila Po Essa Vila Po Ela tem um efeito duplo nesse baralho Tá? Além de ela Garantir que o oponente leve 30 de danos Contra a vez que ele evoluir um Pokémon Esses 30 de danos também vai ajudar a gente Mas como que vai ajudar a gente? Porque ele vai ativar a Acerola Já que a Acerola pode Fazer com que a gente volte O Pokémon que tiver com dano pra mão Então às vezes a gente quer recuar algum Pokémon E não tem como A gente evolui E toma dano E usa Acerola E volta aquele Pokémon pra mão Pra tá baixando por exemplo O Anon Pra fazer A habilidade dele Enfim Alguma coisa Temos aqui dois Gládios Porque se a gente Pra usar as energias do baralho Que só tem duas A gente pode buscar essas energias do Price E trocar pelo Gládio Temos aqui quatro Stevens Que é o melhor apoiador desse baralho Já que ele permite todo turno Que a gente fique buscando três cartas Que a gente quer Dar a mão E a nossa vez de jogar Acaba Mas geralmente a gente não vai atacar mesmo Vai deixar aquele controle na frente Pra encher o saco Três Saminas Porque esse supporter aqui é roubado Nos decks de controle Já que a gente pode fazer Samina pra Samina e Acerola Samina pra Samina e Estádio Samina pra Samina É sempre assim Tá? Você vai sempre usar Samina pra ela mesma É outra carta Porque assim você tem Um Os apoiadores infinitos No baralho Tá? A gente tem aqui também É Uma Energia Super Boost E temos aqui também Uma Rainbow Beleza? Bom, vou tentar ganhar Pelo menos duas partidas Com esse baralho Já aviso que é controle Então eu não vou fazer Uma melhor de três Tá? Eu vou jogar apenas duas partidas Senão o vídeo vai ficar Muito grande Certo? Aquelas partidas que o oponente Concede no começo Eu É Ou que concede no começo Ou eu levo o Donkey Eu não vou contar Como partidas válidas Então vocês vão poder Continuar assistindo De boas Beleza? Lembrando que esse vídeo É um oferecimento da loja Team Rocket's Hideout Então se você precisa De alguma card Pokémon TCG Dá uma passadinha Lá na Team Rocket's Aí eles entregam Aí pra todo o Brasil Tá? Além da loja Ser uma loja Especializada Em cartas Aí pra quem quiser Eu tava com a lista aberta Mas além Da loja Ser uma loja Especializada Em cartas TCG Físico Eles também Vendem cartas Pro Pokémon TCG Online Então se você procura Algum código Alguma coisa Pro Pokémon TCG Online Dá uma passadinha Na Team Rocket's Hideout Que vale a pena Utilizando o cupom TOD10 Você consegue desconto Beleza? Muito bem Certo? Dito isso A gente vai jogar Aqui as gameplays Se vai dar bom? Eu não sei Eu coloquei até a moeda Doentei Pra ver se tá tudo bem Agora Porque eu não faço ideia Se vai dar bom Essa gameplay Nunca joguei Charizard Não sou fã de controle Mas a gente tenta Né não? Então bora lá Já tá ficando escuro aqui Vou acender a luz No meu quarto Tomar uma água Não é Cristal com gás Tá? Cês tão vendo aqui Não é É só uma garrafinha De água vazia mesmo Com água normal Cara tá muito calor Tem que tomar água Toda hora Senão não rola E vamos lá então A gente vai enfrentar aqui O Zakova Relice Eu não sei Se tiver travando Pra vocês a gameplay Me desculpem Tá? Tá muito calor Então é natural Que o meu PC Esteja super quente Né? E aí A minha câmera Vai dar umas legadas Enfim Mas não é nada Que não dê pra assistir E sim Eu quero começar Olá Tudo bem? Abriu o Divulpes Já gostei Já achei bom Eu vou segurar Esse Odish na mão Porque eu não sei Qual é O baralho Do meu oponente Só espero que não seja Um Raikwaza Pois Raikwaza é autoloss Já que ele consegue Nocautear tudo Num hit Né? E bora lá E aí vai fritar O que que é isso? Raichu? Oh meu Deus Vamos de outra bola Vou descartar Acerola 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 Chikorita Com certeza Chikorita E resolução do Steven Com a resolução do Steven Eu vou pegar o doce raro Doce raro Vamos pegar Raihorn Olha ele já até mandou Um seu baralho É bom aqui Raihorn O que que eu posso pegar mais? Mudkip ainda não? Não É Mudkip Swampert Na verdade Harry Kane Mudkip Swampert Não vou pegar o Raihorn Ainda não Vou torcer Pra ele não nocautear Mas não tem como Zero a hora Lembrando que ele consegue Dar nocautes também Com o Raichu Mas por enquanto Tá tranquilo Deu o Coroa Mudkip 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 Estádio Habilidade do Meganion Já consigo fazer Ter dois Swampert Tem problema Eu tomar esse dano Outra Chikorita Baliza Só pode ser bom Porque aí O que acontece? O meu Charizard Tá praz Isso é ruim Vamos pegar o Raihorn Nossa cara Vamos pegar o Raihorn E a Meganio Vai ser da hora demais Isso Raihorn Meganio Outro Pikachu Outro Pikachu Energia do Zero a Hora E Mano Ele tá zicado Tudo bem Que ele me paralisou Não tem problema Dois Swampert Meu Deus Vamos lá Habilidade Meganio Quebrar isso aqui Habilidade Ai Olha o tanto Eu já fiz Quatro estágios dois A gente vai tombar Três cartas do oponente Eita Olha a Cint Olha o Raichu Vamos utilizar a compra poderosa Aqui no Raihorn Porque eu tenho Outro na mão Eu posso buscar outro Ladeira Sim Eu quero buscar aqui Samina A gente vai fazer Samina pra resolução De Steven Samina Certo E passou Ó Outro ponto legal aqui É isso daqui A gente pode fazer Por exemplo Hyperior Com a Vila Pô E aí eu posso fazer Acerola E depois evoluir de novo Então tipo Já tombo mais carta Entendeu Eu posso fazer a Acerola Nesses 30 de danos Que eu vou levar Quando evoluir Eu espero que ele dão com seda Mais uma vez Ele vai tentar Me paralisar Não tem problema Ele me paralisar Vamos lá Habilidade Sim Quero tombar Mais três cartas Do oponente Eu precisava Da Acerola Agora Seria uma Excelente carta Pra utilizar Então eu vou pegar Samina Pra Samina E Acerola A Vila Pô Eu também preciso Mas Não agora Habilidade Vamos na ladeira Se bem que eu posso fazer Na Lila também Super Scope Up Tentar fazer um Super Scope Up Nossa lindo Num Raidon Porque aí a gente baixa E faz de novo Muito bom É tombando o deck Do mano Olha lá Eita Olha o tanto de cartas Que eu já tombei Do cara Muito bom Muito bom Muito bom Super Scope Up Super Scope Up Samina Mano Não concede Pelo amor E o cara Tá ali Tentando fazer Onda do Trovão E nada Tudo bem Tá me paralisando Mas Tá fazendo nada Vamos lá Vamos fazer O que eu posso fazer Eu posso tentar pegar O Super Scope Up Mas vou de Samina Pegar aqui Não Não é a ladeira É isso aqui Nesse turno Eu vou segurar na mão Passei Tirei um turno Pra você não fazer nada Eu podia fazer Só a resolução De Steven Pegar Alguma coisa Mas tranquilo Ele vai começar A bater Já já De Raichu Próximo turno Eu vou utilizar O Glad E vou pegar O Shazard Que tá aqui Já Choque do Trovão Nada Beleza Vamos lá Super Scope Up Coroa Beleza Vamos usar Calma aí Vou primeiro utilizar Aqui a Compra Poderosa Compramos o Super Boost Vou dar o Gladion Vou pegar o Shazard Que já está aqui Baliza 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 né Quantas eu tenho na mão Uma, duas, três Quatro, cinco, seis Sete, oito, nove Dez, onze, doze Treze Vamos tirando Carta do Deck Depois a gente mostra O Anon Man E já era Vamos tirando Carta do Deck Tirando Carta do Deck Beleza Substituição de Energia O oponente vai começar A atacar agora Creio Eletro Power Ele vai bater Com bola elétrica Vamos subir O Hyper Eu posso Deixa eu ver Ladeira Não tem nada Compa Poderosa Compa Poderosa Rolou aqui Vila Pôr Steven Vamos pegando carta Super Scope Up Raybon Nine Tails Deixa ele evoluir Pra Raichu Não tem problema Daqui a pouco Eu vou baixar O Anon E vai ser louco Uma, duas Três, quatro Cinco, seis Sete, oito Nove Dez, onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove 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 Compra Poderosa Chicorita Super Scope Up Coroa Mano Daqui a pouco Eu dou Raybon E Acerola Já dá pra fazer Inclusive Raybon Acerola Evoluiu Raybon Acerola Sobe Sobe outro Sobe Sobe o Vulpix Baixa aqui Usabilidade Tomba Mais Três Tirei Tirei o Multikip Mano Já dá pra fazer O Anon Mão Então com a certeza Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Onze Treze Quatorze Quinze Seis Sete Dezoito Dezenove Vinte Vinte Um Eu preciso voltar a coisa pro deck agora Bom Eu preciso voltar a coisa pro deck Tá acabando meu deck Senão eu vou tomar deck out Maca Voltar dois Vulpix O High Horn Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Cara Eu não sei quantas cartas eu tenho na mão aqui Seria ótimo se eu conseguisse saber quantas cartas eu tenho na mão Sem precisar contar elas Eu não tenho como Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Três Quatorze Quinze Dez 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 Dezoito Dezenove Vinte Dez 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 Porque eu não sei quantas cartas eu tenho na mão Vou continuar fazendo aqui Recurso, eu passo Eu preciso ter muita carta na mão Pra mim fazer o anão mão 35 cartas Ah, não me dá o juiz não Vou ficar pistola se você me dá o juiz Não me dá o juiz não, cara Juiz não Ah, não me dá o juiz não, por favor Uh, Cynthia Eu não tenho 35 cartas Eu até podia fazer Eu não quis fazer a compra poderosa do Swampert No turno anterior Porque eu vou perder Eu poderia fazer a compra poderosa Mas eu não tenho como voltar recursos Eu tô gastando os meus recursos E tô esquecendo que eu também preciso ter 35 cartas na mão Mas eu não tenho ainda E ele pode fazer aqui Raichu e bater com o Trovão Que o Trovão consegue nocautear Eu não entendi porque ele tá batendo com o Pikachu Ele tem 18, cara Preciso forçar ele a gastar mais 8 cartas Se eu conseguir tombar as duas Olha lá, agora ele bateu 50 Eu posso fazer a cerola e tentar tombar mais 3 Eu não tenho Eu ainda não tenho 35 para fazer o Anomão É, vamos de a cerola Vamos lá Acerola Mais 3 Como eu ainda não tenho 35 cartas Não dá pra fazer o Anomão aqui Eu vou tentar de Charizard, mano Sério, eu acho que é melhor Maluco Ele tá batendo de Raichu Mano, ele tá batendo de Pikachu, velho Manolo tá batendo de Pikachu, velho Vamos lá, a cerola Eu gosto quando o Manolo bate de Pikachu, velho Ah, vai ser louco, mano Ele vai dar o draw É torcer pra ele não bater agora Porque se ele bater Se bem que agora eu tenho que colocar Agora eu tenho que colocar Raibou Não É, se ele bater Vamos lá Passei Ele tem que bater Se ele bater agora Eu faço Charmander Acerola Super Boost E GX É só o que eu quero, mano Ah, 10 cartas Tá na range Tá na range Eu levei isso no outro vídeo Ele me deu o Gusma Beleza Tá, meganio Vai dar o GX, né? Energy Switch Ah, ele vai matar a meganio, mano Mas isso é bom também Porque Isso é bom Porque o que que acontece Agora É Eu vou subir uma desses meganios Que tem Um desses meganios Que tem 30 de danos Assim eu consigo fazer a cerola Mano Só pode ser bom Vou até mandar O Mano Olha isso aqui Ah Meu Deus do céu Mano Que mito Que mito Que mito Mitou demais GG Ganhar sem dar dano Só pode ser bom Se você gostou Já sabe Dá o like aí, mano Porque Mano É só aqui Que você vê Um negócio desse, velho Você vê eu levando Esse combo E fazendo esse combo Nos outros Olha que maravilha, mano Nem acreditei nisso, velho Vamos pra mais uma gameplay Aqui O oponente Ficou batendo de Pikachu Ficou zoando Pensando que ia bater De anão mão Mas não Aqui é Charizard, rapá Aqui nós dá controle Nos caras Faz os caras Ficarem nervosos, mano Mas beleza Bora lá, então Pra mais uma gameplay Aqui Com esse baralho De Charizard Entrei Ah, tá tudo bem, mano Só pode tá tudo bem agora Só pode tá tudo bem Eu começo Com certeza Começo A gente deu um Mulligan Aqui, mas tá tranquilo Tá suave Tá de boa E nós vamos abrir Cara Chocão, né, mano Aquele choco bolado Que o oponente não gosta Tá ligado A gente vai baixar aqui Vai baixar aqui O ruim É que eu não tenho Como Tá Comprando recurso Mas pelo menos Eu sei que é Choco O que o Choco Vai dar uma segurada Pra mim Certo? Bom Nesse primeiro momento Eu não posso atacar Então eu só passo Próximo turno Eu posso nocautear Esse Esse Froak com GX Mas eu não quero gastar O GX com isso Lembrando que por ser Greninja Greninja é um pouco Chato Se bem que eu acho Que é o mesmo deck Dos dois lados Só que o dele É o Chitaruito O dele é o A groselha de Megânio Do Chitaruito É, o dele tem Slaking Muito bom ele ter Descartado esse Slaking Porque Agora É um bicho a menos Pra mim me preocupar E o Slaking Joga muito nessa match A gente não deu Top deck de nada Ainda Eu posso colocar A Rable E dar Veneno Triplo Mas não acho Que seja uma Wallplay Não quero gastar O GX Com isso Eu vou só de Vou por a Rable Mas eu vou bater De Veneno Triplo Mesmo Envenenado Aí O bom é que Ele só consegue Acertar o Shunk Com a Super Boost Então Crow Bike Beleza Bola de Ninho A gente já nem começou A montar Eu preciso de um Steven O Steven seria muito bom Pra mim conseguir Buscar recursos Sem Steven Fica muito difícil Porque ele pode começar A fazer o Greninja Já E vai começar A bater Uma cara Uma Megane Ele já garantiu Erva Erva Amadurecimento Feroz Beleza Nossa Ele já vai bater De Greninja O cara já tem A Super Boost Na mão Mas ele não consegue Atacar Ainda Mesmo que ele faça Shuriken aqui Ele não consegue Atacar Ele não tem O Swampert E a gente Tá dando Top Deck De Samina Isso é ruim De Samina não De Acerola Bom Vou baixar o Suicune Ele ainda não me mata Comecei a fazer outra Aqui Ele bate 110 É Ele não me mata Dá pra me dar Um veneno nele E depois fazer Acerola Megane Tudo bem Ele vai fazer o Swampert Ele tem 3 estágios 2 Ele precisa da Super Boost Mas só tem uma no deck Até vir Mudkeep Abito do Looker Ele vai buscar o Looker Agora Dois Lookers O cara Tá tirando cartas Do deck Isso é muito bom Porque se a gente Conseguir fazer o Megane Quando a gente Chegar no Charizard É só dar o GX E ganha Agora ele vai Correr pro deck Ele não mata Mas vai correr pro deck Comprou a Super Boost Super Scope Up Vamos de Acerola Mais seguro Sobe aqui Nesse momento Eu não preciso baixar o Shuckle Nem nada Então eu só passo Meu problema É ele começar A matar os bichinhos Do banco Porque eu tô travado E não vem Steven Eu quero que venha o Steven E ele tá comprando Vai fazer o Greninja De novo Mano Se eu consigo fazer a Megane É sucesso demais Agora ele vai fazer Greninja O cara tá ruxando Lindo com o deck Beleza 30 no Suicune Outra bola Outro Swamp Eu perdi 19 hein Mano 16 Passou Caramba Megane Caramba Megane Não vai vir não Tentar fazer o Super Scope Up Aqui Deu coroa Que bom Agora sim Super Scope Up Esqueci de baixar o Shuckle Ah Deus O cara tá comprando Até dizer chega Veio Olha ele tá dando compra De 6 Mano Eu só preciso Do Megane De Charizard Velho Que que é isso Mano Ah e eu preciso Do Super Boost Também Tenho que tankar Até comprar Essas cartas 30 no Shuckle É o GX Dá 160 Então ele não consegue Matar E eu vou ficar Fazendo looping de Samina na Cerola Pra não morrer 9 Vê o outro Ah Eu não A princípio Eu não preciso Fazer nada Ele precisa Recuar aqui E ele não tem como Pôr mais dano A não ser isso mesmo Meu medo É ele dar GX Na Chicorita Mas beleza Vamos lá Não tem Não tem o que fazer Aqui Samina pra Samina Compra poderosa E o cara Tá comprando O deck todo Switch Lá vai ele É Se ele fazer Energia Choice Dá 140 Ele não consegue Matar E ele não tem como A não ser Que ele tenha Um Nogueira Mas agora Se ele tiver Um Nogueira Ele toma Deck Out Então ele não vai Ter Nogueira É eu bater 110 e correr E a gente vai Fazer a Cerola Pronto Vai correr pro deck Pra evitar o Deck Out Dele Megânio Olha a Megânio Aí E eu gostei Dessa ladeira Porque essa ladeira Vai me puxar Coisas Então Eu vou puxar O Vulpix Né Porque eu vou Dar a Cerola Lá na frente Vamos lá Agora eu gostei Gostei bastante Ainda Vamos aqui Eu preciso Somente Do Baliza Do Baliza Eu posso baixar Aqui Baliza Ele não tem Ele pode tentar Matar o Megânio No próximo turno Então eu vou Pegar o Mudkip E o Swampert Em vez de pegar O Charmander O Charizard O Charizard O Charizard Ele vai fazer O Granite E vai dar GX No Megano Pra impedir Que eu faça O Charizard Porque ele sabe que se eu fazer ele perde Então eu vou... Por enquanto eu não vou revelar que eu tenho Vou deixar pra revelar nas compras Entendeu? Como eu tenho que mostrar Ele vai ver que eu tenho o Charizard E vai... Eu quero que ele não foque na Megane Até pelo menos eu ter duas Ou até eu comprar o Raidon também Que eu poderia... Eu posso comprar o Hyperior com o Swampert É melhor pra mim De todo jeito eu acho que ele vai focar na Megane Eu falei assim, mas de todo jeito Eu devia ter pegado outra Chicorita Eu mosquei Se ele focar na Megane Eu já vou pegar duas Chicoritas na baliza Não, perfeito Bom, ele tem quatro cartas no baralho Então não dá, sete agora É Charmander e Charizard, né, mano? É o jeito Charmander e Charizard ia ser a Kawa agora, hein? Vou pensar Eu não vou comprar, mano Não confio Eu vou de Suicune Vou jogar seguro Porque se eu tombar o Greninja Compra Poderosa Niquei, deixa eu ver quantas Aminas tem aqui Tem uma Compra Poderosa vai vir Aqui é Vulpix, né, de baliza Eu vou dar a Compra Poderosa na Maca De todo jeito Olha esse Olha esse trauma, mano Vamos fazer resolução do Steven Isso mesmo Resolução do Steven Porque aí eu pego Charmander, Charizard e a Super Boost Vamos lá Resolução do Steven Pegar o Charizard chegando Mano, não mata a Megane Eu torci pra ele não matar a Megane, mano Se ele matar a Megane, aí deu ruim Beleza Isso é ruim, cara Isso é bem ruim Ele vai vir deslacking Eu devia ter pegado um Harry Candy Ele pode vir de slacking agora E o slacking é problema Mas calma Calma, calma Greninja Ele vai matar a Megane, né Nossa, ele tá esquecendo do GX do Greninja, mano Em vez de ele colocar 30 no Gren... Ih, mano Ah, meu Deus Ah, mas, mano, ele fez errado Nossa, fez muito errado Muito errado, mano Muito errado Ele tem que matar a Megane, ó Meu Deus Vou até mandar um bela jogada aqui Porque... Deixa eu ver É Bela jogada Pronto Fez muito errado Ele vai até conceder Olha lá, ó Ah, meu Deus do céu Gitar o Ito Aqui, ó Aqui, ó Na bolinha do olho 2-0 Mano Divertidíssimo esse deck De verdade Divertidíssimo Você vê que o cara não espera mesmo enfrentar isso aí Divertidíssimo, mano Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você gostou, já sabe Deixa o seu like Se inscreva aqui no canal É... Enfim Mano, manda seu feedback aí Do que você gostaria de ver Muito obrigado aí ao pessoal Que me sugeriu pra gravar esse deck aqui Porque, mano Me diverti muito gravando isso De verdade Foi muito engraçado Ganhar duas matches com o GX do Charizard Eu queria fazer o ano a mão Mas não vai dar tempo O vídeo vai ficar muito longo Beleza? Então é isso Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Deixa o seu like E a gente se fala No próximo vídeo aqui no canal Beleza? E não se esqueçam Todo vídeo aqui é um oferecimento da loja Team Rockets Hideout Beleza? Tod de 10 é o compão de desconto aí Pra quem quiser ganhar um descontinho na loja Beleza? Vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu, falou E a gente se vê Fala no próximo vídeo Fui! Fui!